A Gloria Hunt é a primeira a reconhecer o papel fundamental das mulheres no Vale do Silício e no mundo. Mas sua perspectiva em relação a essa questão não é 100% otimista. Bom, pelo menos ainda. Aqui existe uma preocupação muito grande dentro das empresas, no estatuto das empresas e tudo mais, de ter certeza de que as mulheres estão sendo tratadas corretamente. Eu nunca me senti diminuída por ser mulher ou por ser brasileira latina, mas em ambientes de trabalho. O que já aconteceu comigo foi logo que eu me mudei para cá. O meu marido é americano e tem muito orgulho de eu ser brasileira. Ele é do tipo ufanista do Brasil, acha que tudo do Brasil é melhor, que a música é melhor, que o clima é melhor. Tudo do Brasil é melhor. Então ele sempre me apresentou como, ah, essa é minha mulher brasileira do Rio de Janeiro. E no início tinha gente que a gente vê que não é gente com uma mentalidade muito cosmopolita e que dizia para mim, assim, oh, how exotic. Oh, so you might like carnivals. Então tinha um pouco um ranço da imagem do turismo sexual do Brasil. Isso é uma coisa que eu senti. E às vezes eu sinto em áreas em que as pessoas não são, assim, muito cosmopolitas. Aqui, em ambientes de trabalho, eu nunca senti isso. Como eu falei, pode ser um caso ou outro de uma pessoa que te trata assim, porque você vê que é uma pessoa que não está acostumada nos estrangeiros como a gente está acostumada aqui. Mas não há dúvida nenhuma que, para as mulheres que são empreendedoras, que estão ali no dia a dia e estão tentando crescer a imagem delas, de que existe um preconceito e que existe a ideia de que elas não são tão capazes quanto os homens. Existe a dificuldade das mulheres negociarem os seus salários. É uma dificuldade que ainda existe entre as mulheres e que as empresas também não facilitam. Isso, então não há dúvida nenhuma de que a gente tem um caminho aí para percorrer até que as coisas fiquem realmente iguais. Eu falaria para elas, primeiro, terem na cabeça de que elas são capazes e iguais a qualquer outro ser humano, seja lá qual for o sexo, a cor, de onde que elas vieram. Mas tenham em mente de que a gente está ainda lutando por um lugar ao sol. Então é meio contraditório. Haja como se nada houvesse, mas de outra maneira arregasse as mangas e se unam com outras mulheres. E a gente está ainda brigando pelo nosso lugar ao sol. E briguem, briguem. Essa é uma briga que eu gosto. As mulheres brasileiras que trabalham e vivem no Vale do Silício são um exemplo de como se superar pode ser também outra forma de inovação. Elas vieram para o Vale, se instalaram aqui, se dedicaram muito a compreender os mecanismos e a lógica da inovação. E vem vencendo cada um dos desafios que tem enfrentado. Ao contar suas histórias, essas mulheres podem ser uma fonte de informação e de inspiração para cada um de nós. E podem provar que inovar também é um estilo de vida.